Tá afim de aprender a desenhar e a colorir com material escolar e aprender várias técnicas de pintura, segredos e alguns macetes? Clica no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. Salve, salve família! Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal e hoje estarei ensinando a vocês a como desenhar a Vandinha. E todos os materiais utilizados na aula estarei deixando aí na descrição com o esboço também e a referência. E esta é uma aula que você encontra lá dentro do curso e tudo que eu vou passar nesse vídeo é 0,5% do que você encontra lá. E quem é aluno sabe do que eu estou falando. E se você quiser entrar para esse time e a minha turma, aí abaixo você encontra um cupom de desconto e ainda aproveita a promoção do último mês do ano. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer de coração a todo mundo que me acompanhou até agora. Tem pessoas que assistem desde 2017, umas de 2018, umas de 2019, todo ano tem gente entrando e saindo. Não estamos vivendo bons tempos aqui dentro da plataforma, né? Mas creio que tudo isso um dia vai passar e vai melhorar para todo mundo. E conto com a tua ajuda no like, comentário, se você é novo se inscreva e nos ajude a nunca desistir deste sonho. Pois é totalmente gratuito, fechou? Então, chega de delongas e bora para o vídeo! Então, vamos lá, família! Como de costume, vocês sabem que todo começo de aula eu sempre mostro todos os materiais, explico detalhe por detalhe onde cada material vai na referência e já explico qual o aluno pode substituir caso ele não tenha tal tom que eu peço durante a aula. Mas, durante a própria aula, quando chega na parte, eu vou lá e pego alternativas e testo também. E é claro que não vai dar para mostrar durante esse vídeo, né? Porque é algo bem resumido. E isso é algo que eu mostro lá. O que vocês veem aqui, durante o processo do tutorial, não é nem 2% do que se encontra lá dentro. E todos os materiais utilizados na aula estarei deixando aí na descrição. Só que durante o tutorial, irei falar os que realmente eu utilizei no progresso de todo o desenho, tá? Porque, geralmente, eu começo com uma quantidade e termino com outra. E pra começar o desenho, de começo, eu sempre faço o primeiro olho da esquerda e depois o da direita, né? Como de costume. E, desta vez, eu preferi não passar a caneta nanquim. E fiz a bolinha do meio e o contorno de cima e em volta da íris. Depois eu passei um verde pinho. Depois passei um cinza quente pra mesclar um pouco, né? Desse verde aí com um tom de cinza. E, logo após, passei um preto pra mesclar ainda mais e deixar partes mais escuras. Depois peguei o mesmo cinza e comecei a fazer sombra na parte branca do olho. E, logo em seguida, já joguei o areia pra mesclar e ficar com aquele tom diferenciado do branco da folha. Aí voltei com um tom de sépia da Super Soft, que é o 745. Na linha d'água passei um bordô. Já aproveitei até pra fazer alguns contornos também no próprio olho. E depois experimentei um pouquinho de T5 ali na parte branca pra fazer uma sombra. Aí voltei com o preto pra escurecer ainda mais. E depois utilizei o mesmo lápis pra fazer a parte dos cílios. Que, basicamente, eu contornei e pintei dentro. Peguei o tom de sépia e fiz mais sombra na parte branca do olho. É uma parte que eu sempre volto. Eu sempre vou e volto, vou e volto até ficar do meu agrado. E fiz o retoque ali com o bordô novamente na parte de baixo. Voltei com o sépia e comecei a fazer uma sombra saindo dos cílios e do próprio olho também. E, pra finalizar, fiz aquela parte de brilho com a Jelly Raw. Na parte da pele, eu vou pedir pra vocês prestarem bastante atenção. Porque eu fiz diversos testes. Pois, eu comecei com bastante Super Soft. E, basicamente, terminei com os da linha Eco. Que é os que eu recomendo pra você que não tem muita experiência com Super Soft, tá? Vou falar o nome das cores e a numeração. E aí você consegue substituir. Caso você não tenha um, você faz com o outro. E na pele, eu comecei ali debaixo do olho passando um bordô. Fazendo aquela sombra, aquela olheira que ela tem. Logo após, passei um T5 pra experimentar. Mas você pode passar o sépia, tá? Não precisa passar esse lápis porque eu nem usei ele mais. Aí voltei com o bordô pra fazer a mesclagem dos dois. E depois, com o lápis preto, eu voltei e dei um tapinha ali nos cílios. Que é o que eu recomendo, tá? Faça isso depois que você tiver uma base por baixo completa. Esse tom que eu estou passando é meio que o marrom claro. Eu recomendo muito você utilizar o marrom normal da linha E. Mas esse marrom claro, a numeração dele é 783. Eu usei ele bastante nesse desenho. Como vocês podem perceber, eu passei em basicamente toda a parte escura do rosto dela. Daí eu comecei a passar o 711, que é o marrom normal, a Super Soft. Então eu recomendo você fazer tudo com o marrom normal, tá? Aí depois voltei com o marrom claro pra fazer essa transição do marrom normal pro marrom claro. E depois pra fazer a mistura de todo mundo, eu passei o rosa claro, que é o 780 e 1. Nesse desenho eu experimentei dois tons de rosa. Esse daí e o mais claro ainda, que é o 780. Só que somente com o rosa claro você consegue fazer o desenho inteirinho. Recomendo você ter uma areia pra te ajudar. Mas você consegue esses rosas com aquele set de tons de pele da atriz também, tá bom? Então eu fui passando ali um pouquinho forte em todo o desenho, fazendo a junção do 711 e o 783, que são os dois tons de marrom. E depois eu voltei com o marrom claro e fui ajustando a transição. Pra você que vai usar os da linha Eco, eu recomendo você fazer a transição do escuro pro claro, sem voltar com o escuro. Então priorize os tons de marrom e de sépia, depois canela, ocre queimado e aí sim você joga o rosa claro. Segue essa sequência que vai dar super certo. Eu já vou explicar o porquê. Passei um pouquinho de sépia depois. Como é um lápis soft, você consegue trabalhar legal depois, né? Ao contrário, do claro pro escuro. E aí eu comecei a priorizar bastante parte escura da referência, utilizando esse sépia, que é o 745. A sobrancelha eu apenas contornei ali a parte do esboço, não teve nada demais. E depois passei um tom de roxo claro. Eu não vou falar a numeração desses tons de roxo, porque é a gosto, tá bom? Eu passei um roxo claro qualquer. Você pode usar o seu lilás. E eu usei três tipos de roxo. O claro, o escuro e o violeta. O violeta é um tom que eu recomendo demais. E com esse mesmo roxo, eu passei na parte de baixo. E logo após, eu passei um tom de azul por cima. Pra realçar os tons de roxo. Peguei o tom de sépia e comecei a fazer a sombra dessa parte escura. Lembrando, lá na frente eu voltei e apertei mais ainda com o sépia. Então, eu recomendo você já passar o sépia direto e já priorizar essa parte escura. Priorizar significa já passar de uma maneira que você não precisa ficar voltando várias vezes. Já fiz os ajustes ali na parte de cima também, perto do olho. Com o mesmo lápis. E com o mesmo, eu fiz algumas pintinhas. E na parte clara, é um pouquinho diferente. No desenho, eu utilizei muito como um tom mais escuro. O marrom claro, 783. Mas você pode utilizar ou canela ou marrom normal. Eu recomendo um canela. Fica muito bonito. E logo após, eu passei o rosa claro, que é o 781. E pintei basicamente tudo. Voltei com o marrom claro e fiz o reajuste dessa transição do sépia, marrom normal, marrom claro. Que foi a parte mais escura do desenho. Então, eu vim trabalhando essa transição e ajustando todas as partes de sombra do rosto dela. Percebi que faltava um pouquinho de ocre queimado. Então, eu comecei a jogá-lo. E voltei com o bordô e ajustei as olheiras. E passei um pouquinho em algumas áreas da pele. Áreas em volta ali do olho. Da parte de cima. Troquei pro bordô da Super Soft, que é o 787. Comecei a passar também por cima da pele, porque ele marcava menos. E pra deixar mais suave, eu voltei com o 781. E passei de uma maneira mais forte, que é para espalhar toda essa mistureba que eu havia feito. Aí passei o roxo claro na parte ali de cima. E depois fui ajustando ali pequenos detalhes com o marrom claro. Que você pode utilizar o marrom normal ou canela se preferir. E aí com o marrom normal da Eco, eu passei um pouquinho debaixo do olho. E ficou muito mais bonito o pigmento. Já na boca, eu havia feito o risco do meio ali de preto. Depois comecei a pintar tudo de sépia. Priorizando os detalhes do lábio, né? Aqueles tracinhos que você pode fazer com o próprio preto também. Aí passei marrom em basicamente todas as áreas. Depois voltei com o vermelho escuro e fui pintando bastante parte. Aí voltei com o vinho. Passei novamente uma camada por cima de tudo. Com o preto, eu fiz uns pequenos ajustes na sombra. Voltei com o bordô para deixar um pouquinho mais pigmentado, né? Puxado ali para o laranja. Com o preto novamente, eu comecei a apertar certas partes. Partes bem escuras. Depois passei um pouquinho de marrom na parte da direita. E lá no final, eu peguei o estilete de precisão. Comecei a fazer risquinho do lado do traço que eu havia feito de preto. Peguei a borracha manual e fiz detalhes ao lado da boca. Dos dois lados praticamente. E depois passei o 781 por cima. Para não ficar um branco puro. E aí voltei com o vinho e fiz pequenos ajustes. Para realçar esse tom do batom que ela usa. E em muitos momentos do desenho, eu voltei com o sépia. Que é o 745. E fui ajustando esse tom mais escuro da pele dela, tá bom? Já no cabelo foi algo super fácil. Eu comecei a contornar todos os traços de esboço. E fiz até alguns ali na parte de baixo da franja. Que eu não havia deixado no esboço. E após isso, eu comecei a pintar. Fiz uma camada bem fina de preto. Priorizando os reflexos, né? São detalhes que você precisa deixar de uma maneira mais clara. No canto esquerdo, eu fiz alguns traços com cinza. Você pode fazer tudo de preto também. Não precisa você fazer de cinza essa parte. E os fios de cabelo de fora, eu fiz com o próprio preto, tá? Afiei bem a ponta e apertei. Porque essa folha não deixou fazer um traço muito bacana. Já fui apertando algumas áreas de dentro do cabelo. E depois voltei pintando de marrom. Muitas partes escuras do cabelo dela. E fui jogando um pouquinho para dentro do reflexo. Mas antes, eu resolvi fazer a parte azul, né? Então, passei um azul normal. Você pode usar qualquer tom de azul aí, claro. Depois peguei o cobalto e fiz ali um degradê e detalhes de traço, né? Por dentro desse azul. E peguei o real ali para realçar algumas áreas. E ficou muito bonito. Depois peguei o violeta e pintei as áreas da ponta. Porque são áreas mais escuras desse reflexo do cabelo dela. E voltei com o azul normal para misturar todo mundo. E deixar homogêneo. E aí com o preto, de novo, eu voltei apertando, né? Muitas áreas que tinham preto bem chapado. E fui deixando camadas mais finas perto dos reflexos. E dentro dos próprios reflexos, eu pintei de cinza. Para deixar tudo mais homogêneo. E depois voltei com o próprio marrom normal. E fui pintando por cima depois. Misturando cinza com ele. Para deixar um tom mais claro do que o tom de preto chapado. Com a borracha manual, eu voltei fazendo alguns detalhes de fio. Seguindo a lógica dos fios do começo lá que fizemos o contorno. E depois eu fui ajustando com o preto alguns fios por cima. Fios para fora. Fios do reflexo. E basicamente assim que eu fiz todo o cabelo dela. E as tranças também, tá? Só que nesta parte da direita, eu fiz a pele por baixo primeiro. E priorizem em fazer as orelhas também. Antes de passar os fios por cima. Então ali, na parte da direita, eu passei o marrom normal. Depois o canela. Depois o rosa claro. Ocre queimado por cima. Priorizando a sombra. E algumas partes de areia. Mas você nem precisa passar de areia. Apenas com esses tons aí que eu acabei de falar. E dá super certo. E aí sim, eu fui para o cabelo. Que eu deixei rápido dessa vez. Porque foi a mesma coisa da parte aí da esquerda. E as tranças, eu fiz da mesma maneira. Tá bom? Já na roupa dela, eu passei dois tons de cinza. O 763, que é o tom mais claro. E o 762, que é o tom mais escuro. Então eu pintei tudo de 763. Você pode pegar o seu cinza quente e pintar tudo desse tom. Mas deixe uma camada bem homogênea. Não aperte. Depois eu peguei o 762 e fui fazendo toda a parte da sombra. Aí peguei o roxo ali, clarinho da pele. E joguei por cima, porque tinha reflexos ali dele também. E você pode aumentar essa intensidade do cinza passando sépia, que dá super certo. Aí na parte preta da roupa, eu pintei tudo de preto. Todas as partes, deixando uma camada bem fina. Depois eu peguei o roxinho claro e pintei as partes da ponta. Para priorizar esse reflexo. Depois peguei o sépia e pintei algumas áreas. Meio termo ali, né? Peguei o marrom e pintei basicamente todas as partes da roupa dela novamente. E aí sim, voltei com o preto e apertei algumas áreas mais escuras. Principalmente áreas perto do cabelo e perto da gola. Já nos detalhes de branco da roupa dela, eu fiz com a borracha elétrica. E é basicamente um X com uma bolinha em cima. Respeitando o local exato e as partes que realmente apareciam ali da referência. E lá no final eu peguei e apertei na parte do botão. Pintando tudo de preto e finalizei com um detalhe de branco com a Jelly Rock. E no fundo eu vou deixar de uma maneira bem mais rápida aí para vocês. Porque foi basicamente um degradê do tom mais escuro de roxo para o tom mais claro. Eu comecei de uma maneira bem suave e depois eu resolvi apertar. Porque eu ia demorar demais. Então eu fui apertando de cima, aí depois apertei embaixo. E depois apertei no meio e juntei todo mundo. Fiz um degradê. E eu recomendo muito você utilizar um lápis soft. Porque lápis rígido não vai te ajudar muito se você resolver fazer algo assim. E eu até ia fazer de spray esse fundo. Mas eu resolvi utilizar o lápis para ficar mais um aprendizado na própria aula. Um fundo feito 100% com lápis de cor. E aí no final a mesma coisa de sempre. Voltei ajustando ali vários detalhes. Passando o lápis branco nos reflexos. Borracha elétrica em alguns detalhes da trança. Fios que saia para fora. E detalhes mais escuros dentro da pele. Com preto, sépia e marrom normal. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Espero ter te ajudado em algo com este tutorial. Não se esqueça de deixar aí abaixo algum comentário sobre o vídeo. E se você é novo, não se esqueça de se inscrever. Pois vídeos assim tem de monte aqui. E vai te ajudar demais. Fechou? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que agora é só em 2023. E eu espero que vocês tenham gostado. E um feliz ano novo, hein? Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho